o pessoal nós estamos aqui no rio itapecuru aqui já próximo a são luís mais ou menos aqui uns 40 e 6 quilômetros de são luís bem ali pessoal ali naquela ponte a ponte que separa a cidade de rosário a cidade de rosário aquela grande ponte pegando aquela ponte fazer início a cidade de rosário ali pessoal é um barco cargueiro aqui do rio itapecuru um dos maiores navio cargueiro que a gente encontrou aqui ó aqui ó você pode perceber as imagens do rio itapecuru nós também aqui na beia aqui do rio esse rio aqui itapecuru pessoal é um dos maiores rios aqui do maranhão é um dos mais importantes rio maense o rio itapecuru pessoal onde muitos pescadores que o seu sustento de cada dia aqui tem uma embarcação dos pescadores aqui ancorado aqui nas margens do rio itapecuru o rio itapecuru pessoal é um dos mais importantes rios aqui do maranhão e outra coisa também pessoal que eu não estava sabendo porque são luís a cidade de são luís toda abastecida com água aqui é uma forma botável aqui do rio itapecuru através de uma rede de tratamentos aqui do rio itapecuru que abastece toda a cidade de são luís e a região metropolitana também de são luís pessoal metropolitana são aquelas cidadezinhas que fica vizinho a são luís como aqui o caso de rosário o rio itapecuru também que aonde nós estamos aqui onde boa parte dessa água que serve para o consumo próprio humano pois é pessoal esse aqui é o rio itapecuru é um dos rios mais importantes aqui do estado do maranhão onde esse risco deságua no mar o que ainda é passei aí e muita coisa acredita que isso cria em casa pessoal nós estamos aqui no rio Itapeculu aqui já é dentro da cidade de Rosário, no Maranhão Rosário fica a cerca de 46 km da capital Maranhão, que são os rios aí nós estamos aqui bem na beia do rio mesmo nós encontramos aqui também pessoal na beia do rio aqui ó, uma jaca que é uma fruta tipicamente aqui da região aqui de Rosário